Então, galera, como é que o centro de planejamento vai fazer isso pra vocês? O que vocês precisam fazer? Como é que vocês vão se comunicar com o centro de planejamento? Como é que ele posiciona o implante e depois desenha o guia? A gente tem que entender que o implante só é posicionado depois que tem um planejamento reverso, depois que tem um encerramento diagnóstico. A definição de cirurgia guiada, eu já falei isso, a definição de cirurgia guiada nada mais é do que o melhor posicionamento do implante tridimensionalmente baseado num planejamento reverso. Então, quando o centro de planejamento vai planejar o meu implante, ele pega o planejamento reverso e joga dentro do software. Vamos supor que aqui tem um molar e um outro molar. Eu quero instalar um outro molar nessa região. O que ele faz? Ele insera um molar nessa região. A partir daí, ele vai começar a posicionar o implante. Mas vou posicionar o implante aonde? Em que lugar? Vai depender do qual sistema você usa. Como eu falei anteriormente nos outros vídeos, não existe um sistema melhor do que o outro. Não existe um implante melhor do que o outro. Existe sim aquele kit, aquele implante, que você já está acostumado a usar. Eu não estou aqui para defender tipo de guia, tipo de implante, tipo de kit, empresa. Eu não estou aqui. Aqui eu defendo a técnica. Então, quando a gente... Todo kit de implante funciona, todo sistema de implante funciona. Eles são muito parecidos. Desde que o centro de planejamento tenha todo o recurso para fazer isso. Então, se eu tenho aqui... Eu quero instalar, por exemplo, o implante a nível ósseo. O centro de planejamento... Isso que eu vou falar agora, gente. É uma coisa que... É um recurso que tem nos softwares. Essa distância da plataforma do implante até a plataforma da anilha, a gente chama de desvio padrão, ou offset. Esse offset, por padrão, ele é de 9 milímetros. Então, a maioria dos softwares, quando vão planejar o implante na posição, eles planejam com esse offset de 9 milímetros. O que ele faz? Ele sobe a plataforma, a crista óssea, como se a crista óssea estivesse aqui em cima, e essa distância até a plataforma do implante fosse 9 milímetros. Isso é um offset padrão. Todos os sistemas usam isso. Quando eu comecei a cirurgia guiada, só existia offset de 9 milímetros. Hoje, os softwares são abertos. Trabalho com vários offsets. Até de 7, de 11, de 13, depende de cada situação. Então, por padrão, todos os sistemas vão trabalhar com offset de 9 milímetros. Então, o que o software faz? O que o planejador faz? Ele vai pegar o seu implante, vai posicionar, vai desenhar, vai posicionar esse implante em posição. O próprio software gera esse recurso para o planejador. Ele calcula que essa distância seja de 9 milímetros. Ele calcula assim, por padrão. Ele calcula que essa distância seja de 9 milímetros. Ele calcula que essa distância seja de 9 milímetros. Ele calcula que essa distância seja de 9 milímetros. Obrigado.